O ministro do Japão, Chinzu Abe, anunciou hoje a ampliação do estado de emergência para todo o país até o dia 6 de maio. O governo havia declarado emergência em Tóquio e em outras seis áreas, incluindo o oeste de Osaka, mas outras regiões pediram para ser incluídas. Embora mais brando do que um isolamento obrigatório, o estado de emergência oferece mais poder às autoridades para pedir que as pessoas fiquem em casa e que o comércio não essencial feche as portas. O Japão decretou emergência na região de Tóquio após o aumento nas taxas de infecção pela Covid-19. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga. Ele afirmou que a medida vai entrar em vigor amanhã e terá duração até o dia 7 de fevereiro. Suga acrescentou que as restrições irão atingir cerca de 30% da população japonesa. Agora, estabelecimentos não essenciais funcionarão com horário reduzido e a recomendação é para que os japoneses fiquem em casa. O governo do Japão estendeu o estado de emergência para mais sete regiões, incluindo Osaka e Kyoto, para tentar frear o avanço da terceira onda da pandemia no país. Obrigado. Obrigado.